Todos os sábados, às duas da tarde, tem Festa do Interior. Sábado é dia de festa aqui na telinha do SBT Interior. Você vai dançar ao som do grupo Maçã Bará, vai conhecer o novo clipe do Arasatubense Bruno Carvalho e vai se apaixonar pela dupla Matheus e Cauã. A gente também tá aqui no Festa do Interior com você. Valeu! É isso aí! Vamos fazer juntos a nossa festa! Festa do Interior. Oferecimento H e Cia. A loja que veste o seu dia a dia.